Oi gente, hoje eu vou preparar para vocês uma musa grega que é bem fácil, que fica muito saboroso. Vamos lá? Arroz, azeite, azeitonas picadas, milho verde, pimentão vermelho e amarelo, ervilha, cenoura, tempero sabor legumes. Gente, aqui eu coloquei um arroz para cozinhar, do jeito tradicional mesmo, refoguei o alho, refoguei o arroz, coloquei sal, água. A diferença é que agora quando levantar a fervura, eu vou adicionar as cenouras. E vou cozinhar esse arroz normalmente. O processo de cozimento do arroz é o mesmo que vocês estão acostumados a fazer no dia a dia. Meu arroz ficou pronto e agora nós vamos começar a preparar o arroz à grega. Vou colocar um fiozinho de azeite aqui, só um pouquinho, que é para aquecer os ingredientes do arroz. Vou colocar os pimentões. Vou dar uma leve refogada. Vou refogar um pouquinho os pimentões. Vou colocar o sachê de temperinhos. Mistura bem. Já coloco o milho. A ervilha. Vou misturando. E as azeitonas. Nessa hora aqui, se você gosta de um arroz agridoce, você pode estar colocando uva passas. Agora, para o Natal, se usa muito. Já aqueceu. E eu vou colocar o arroz. Vai colocando aos poucos. E vai misturando. Está muito bom esse arroz, gente. Se usa muito. Arroz agrega. Agora, nas suas funções de final de ano. Acompanha bem as armes. Pode desligar o forno, porque já está tudo quente. E só vai misturando. Fica bom e bonito. Eu fiz aqui duas xícaras de arroz. Aí você... Gente, se você quer colocar todo o arroz, se você quer colocar menos. Vou dizer que rende muito. Olha, já misturei. Eu nem usei todo o arroz. Eu acho que ele já está bom. Eu gosto assim mesmo, bem recheado. Vou colocar uma travessa bonita. E está pronto. Olha como fica lindo. Vamos lá. Vamos ver se ficou bom? Hum... Muito bom. Muito bom mesmo. Olha aí. Azeitona nesse arroz. Fica incrível. Dá um sabor muito bom. Fácil. Se inscreva no meu canal. Curta o vídeo. E até a próxima. Mostra o vídeo. Se inscreve no canal. Um. Tchau.